Bom dia pessoal, hoje trago para vocês mais algumas informações sobre o auxílio emergencial pessoal, para aqueles que ainda estão na eterna análise ainda pessoal, estão na eterna análise, eu trago uma notícia excelente para vocês que se inscreveram na data dia 7 de abril do mês 4 de 2020, finalmente através de uma live realizada no último dia 1º de maio, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que todos que estão em análise terão a resposta nesse domingo dia 3, é exatamente o que vocês acabaram de ouvir pessoal, estarei também deixando a fonte aí dessa informação mais embaixo aí desta live, então o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, ele falaste que neste dia 3 de maio começará a aprovações daqueles que estão em análise e para aqueles que fizeram recadastro a partir do dia 23 de abril, infelizmente vai ter que aguardar mais um pouco, mas a Caixa, o presidente da Caixa Econômica Federal garantiu que nesta mesma semana, a partir do dia 3 de maio acontecerá as aprovações ou as negações e eu acredito e digo para vocês pelas pesquisas que eu estou fazendo, as respostas não estão sendo muito favoráveis pessoal, porque olha só, muita gente está sendo reprovada, reprovada, porque muitos fizeram o cadrasto, como eu, sem orientação da Caixa Federal e também sem nenhuma orientação do nosso governo. O que aconteceu? Muita gente incluíram família até do quintal da gente e infelizmente a Caixa acusa que eles estão recebendo algum benefício do governo e muitos deles não estão recebendo pessoal. E como vamos recorrer a isso? Eu acredito que a Caixa A Caixa Econômica Federal, juntamente com o presidente de Marões, vão abrir meios e métodos para resolver esse problema. Caso não, aí vem métodos judiciais. Eu acredito nesse ponto, mas eu acredito que ninguém vai ficar sem receber o seu auxílio de 600 reais. E finalmente vamos sair dessa aí, dessa eterna situação em análise. Então pessoal, o vídeo foi esse aí, bem informativo. Espero que vocês tenham observado nos pontos aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele like maroto para vocês não ficarem de fora das novidades.